Quando você vê um canto novo no folheto, logo já pensa, nossa, como que eu vou fazer agora? Ensaiar! Então, vamos ensaiar juntos? Vem aqui comigo que você procurou esse canto e achou esse vídeo. Eu tô aqui pra te ajudar a aprender e depois você vai cantar aí na sua comunidade. Vamos lá no refrão? O Senhor Deus é misericórdia De vós ele tem compaixão Ele é a vida eterna O pleno caminho de libertação Nossa, Willian, que canto mais difícil? Calma! Eu te garanto que até o final do vídeo você já vai saber esse canto. Então, vamos com calma. Pega aí o refrão que nós vamos por partes. O Senhor Deus é misericórdia Repita! O Senhor Deus é misericórdia Tranquilo? Então, vamos pra frente. De vós ele tem compaixão Você? De vós ele tem compaixão Então, agora vamos juntar essas duas. O Senhor Deus é misericórdia De vós ele tem compaixão Até aí foi? Repete O Senhor Deus é misericórdia O Senhor Deus é misericórdia De vós ele tem compaixão Tranquilo? Continuando Ele é a vida eterna Repita Ele é a vida eterna Mais uma vez Ele é a vida eterna Ok? Até aí agora O Senhor Deus é misericórdia De vós ele tem compaixão Ele é a vida eterna Foi? Tá faltando pouco pra gente terminar o refrão Então, vamos lá O pleno caminho de libertação Você? O pleno caminho de libertação Mais uma vez O pleno caminho de libertação Pronto Agora vamos juntar tudo, hein? Canta comigo O Senhor Deus é misericórdia De vós ele tem compaixão Ele é a vida eterna O pleno caminho de libertação Mais uma vez Cante junto Solta a voz Que eu não tô te ouvindo O Senhor Deus é misericórdia De vós ele tem compaixão Ele é a vida eterna O pleno caminho de libertação Pronto Agora vamos para as estrofes? Para facilitar aí para você As estrofes são como um salmo, tá? Cria em vós um novo coração Convertei-vos de todo pecado Para que afligi-vos com a morte Vivereis e serem sempre amados Vamos por partes Igual a gente fez com o refrão E aí você guarda, hein? Cria em vós um novo coração Convertei-vos de todo pecado Até aí tranquilo? Repete Cria em vós um novo coração Convertei-vos de todo pecado Para que afligi-vos com a morte Repete isso Para que afligi-vos com a morte Para que afligi-vos com a morte Cria em vós um novo coração Finalzinho Viveres e serem sempre amados Inteira Cria em vós um novo coração Convertei-vos de todo pecado Para que afligi-vos com a morte Para que afligi-vos com a morte Viveres e serem sempre amados A segunda Voltai-vos para Deus, povo eleito A chegai-vos, vivei na bondade Generoso em perdão e amor É o Senhor da justiça e verdade Não esqueci o refrão não, né? Então vamos lá, vamos lembrar O Senhor Deus é misericórdia De vós ele tem compaixão Ele é a vida eterna Com pleno caminho de libertação Aê! Tranquilo? Nós vamos passar de novo Pra você lembrar Eu só quero destacar porque Olha que letra, né? Uma letra lindíssima do tempo da quaresma Não só a letra, a melodia também Faz a gente entrar realmente no clima Que essa letra aqui pede Isso é muito bonito E é isso que a gente precisa preservar No tempo da quaresma Tocar de um jeito que faz a gente rezar essa letra Pra nós Pra que a gente consiga fazer com que o outro cante junto Participe e reze junto conosco Essa é a nossa função Esse é o nosso serviço ali na igreja Eu espero que você tenha consciência disso E pra gente aprender mais e celebrar melhor É preciso formação Olha só, num pequeno ensaio Já mudou completamente o seu entendimento sobre esse canto Imagina sobre a liturgia do tempo da quaresma inteira Vai ter formação aí na sua comunidade? Se tiver, participa Tá? Eu tô aqui pra te lembrar de participar aí Mas se não tiver Ou se você é daqueles que gosta de fugir Na hora da formação Na hora das reuniões Dos encontros Tá? Eu quero te convidar então A fazer uma formação comigo aqui online Eu vou deixar as informações todas no meu site E o link do meu site vai estar aqui embaixo Na descrição do vídeo Quando a gente terminar aqui o ensaio Você dá uma passadinha lá E veja as informações Se for do seu interesse Participe Combinado? Então depois você dá uma olhada ali, hein? Vamos terminar de passar aqui? E agora você vai cantar junto comigo Solta a voz que eu não tô te ouvindo Não tá dando pra te ouvir daqui Canta forte Vamos lá O Senhor Deus é misericórdia De vós ele tem compaixão Ele é a vida eterna Cria em vós um novo coração Convertei-vos de todo pecado Para que afligir-vos com a morte Vivereis e serem sempre amados O Senhor Deus é misericórdia De vós ele tem compaixão Ele é a vida eterna Cria em vós ele tem compaixão Com o que afligida No caminho de libertação Voltai-vos para Deus, povo eleito A cheiai-vos e vem na bondade Generoso em perdão e amor É o Senhor da justiça e verdade O Senhor Deus é misericórdia De vós Ele tem compaixão Ele é a vida eterna Pleno caminho de libertação Promove oração, não promove? Isso aí Então agora é com você Se for preciso ensaiar de novo, você volta E ensaia novamente Compartilhe aí com quem vai ensaiar junto com você E eu te espero no próximo vídeo Ah, se você não é inscrito, se inscreva, hein? Tchau, tchau Tchau